Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor Lava, 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 um orelho, um orelho, outro orelho, outro orelho Lava, 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 lava a testa, a bochecha, lava o queixo, lava a coxinha, lava a testa Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro O meu marido, o pescoço, o meu tórax, o meu bumbum e também o fazedor de xixi Lá, 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 lá Hum, ainda não acabou não, vem cá, vem, vem Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali faz a volta e põe a roupa de pachá Ah, banho é bom